Legal, Henrique dos Teclados gravando ao vivo no DN Studio Quando Henrique dos Teclados toca, as meninas vão dançar Henrique show que chegou para animar, é o cara do forró que vai fazer você dançar Henrique show que chegou para animar, é o cara do forró que vai fazer você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Mas que forró é esse que não para de tocar, quando Henrique dos Teclados toca, as meninas vão dançar Mas que forró é esse que não para de tocar, quando Henrique dos Teclados toca, as meninas vão dançar Henrique show que chegou para animar, é o cara do forró que vai fazer você dançar Henrique show que chegou para animar, é o cara do forró que vai fazer você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Vai fazer você dançar, mexe pra lá, mexe pra cá Vai fazer você dançar, mexe pra lá, mexe pra cá Vai fazer você dançar, mexe pra lá, mexe pra cá Vai fazer você dançar Mas que forró é esse que não para de tocar Quando Henrique Tecoz toca, as meninas vão dançar Mas que forró é esse que não para de tocar Quando Henrique Tecoz toca, as meninas vão dançar Henrique Choc, que chegou para animar É o cara do forró que vai fazer você dançar Henrique Choc, que chegou para animar É o cara do forró que vai fazer você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Vai fazer você dançar, mexe pra lá, mexe pra cá Vai fazer você dançar, mexe pra lá, mexe pra cá Vai fazer você dançar, mexe pra lá, mexe pra cá Vai fazer você dançar, mexe pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Vai fazer você dançar Música Ela vai chegando no Mali, ela vai dançando No Mali, ela vem chegando no Mali, ela vai dançando No Mali, Mali, Mali Mali, 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 Mali Todo mundo no Mali Ela vai chegando no Mali, ela vai dançando No Mali, ela vai dançando No Mali, ela vem chegando no Mali E a morena no Mali A loirinha no Mali A morena no Mali Todo mundo no Mali Mali, 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 Mali Todo mundo no Mali Mali, 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 Mali Mali, Mali, Mali Mali, Mali, Mali Todo mundo no Mali Mali, Mali Ela vai chegando no Mali Ela vem chegando no Mali Ela vai dançando No Mali, ela vem chegando no Mali Todo mundo no Mali E a morena no loirinho, a loirinha no molinho A morena no molinho, todo mundo no molinho Mali, 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 Todo mundo no molinho Mali, 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 Todo mundo no molinho Mali, 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 Todo mundo no molinho Mali, 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 Todo mundo no molinho Mali, 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 Mali Mali, 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 Mali E aqui pode, aqui não pode E aqui pode, aqui não pode não E aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui não pode E aqui pode, aqui pode, aqui não pode E aqui pode, aqui pode, aqui não pode E aqui não pode não E a morena pode, e não tem nada não Ela não é casada, não tem complicação E aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui não pode E aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui não pode E aqui pode, aqui pode, aqui não pode E aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui não pode E aqui pode, aqui pode, aqui pode, aqui não pode E a morena pode, e não tem nada não Ela não é casada, não tem complicação E a morena pode, e não tem nada não Ela não é casada, não tem complicação E aqui pode, aqui fora, aqui fora, aqui não pode Aqui não pode, aqui não pode não E aqui pode, aqui não pode E aqui pode, aqui não pode A pega no fogo, no forró E a poeira subindo no salão Salponeiro puxa o palha sem parar Para agitar a multidão E vem pra cá morena, vem se balançar Puxa amiga que tá bom, vai até o sóia Com o Henrique puxando o pole, pra galera dançar Hoje eu só volto pra casa quando o dia clarear Mete o dedo no forró E empurra o dedo no forró Mete o dedo no forró Levantando o poeira da mão Mete o dedo no forró Mete o dedo no forró Levantando o poeira da mão Tá pegando o fogo, no forró E a poeira subindo no salão Salponeiro puxa o palha sem parar Para agitar a multidão E vem pra cá morena, vem se balançar Puxa amiga que tá bom, vai até o sóia Com o Henrique puxando o poeira Com o Henrique puxando o pole, pra galera dançar Hoje eu só volto pra casa quando o dia clarear Mete o dedo no forró E empurra o dedo no forró Mete o dedo no forró Levantando o poeira da mão Mete o dedo no forró Empurra o dedo no forró Mete o dedo no forró Levantando o poeira da mão Tá pegando o fogo, no forró E a poeira subindo no salão Salponeiro puxa o palha sem parar Para agitar a multidão E vem pra cá morena, vem se balançar Puxa amiga que tá bom, vai até o sóia Com o Henrique puxando o pole, pra galera dançar Hoje eu só volto pra casa quando o dia clarear Mete o dedo no forró E empurra o dedo no forró Mete o dedo no forró Levantando o poeira da mão Mete o dedo no forró Empurra o dedo no forró Mete o dedo no forró Levantando o poeira da mão Mete o dedo no forró Empurra o dedo no forró Empurra o dedo no forró Mete o dedo no forró Empurra o dedo no forró Levantando o poeira da mão Mete o dedo no forró Levantando a poeira da mão Antoneia, Antoneia Quero beber, me divertir Antoneia, Antoneia Antoneia, Antoneia Eu to virar bicho do mato Pra pegar você aí Come tu primeiro, fadinho Come tu primeiro, fadinho Macubeira, macubeira, macubeira Macubeira, macubeira, macubeira Macubeira, macubeira Macubeira, macubeira, macubeira E macumbeira Eu tô virar bicho do mato pra pegar você aí Come do primeiro padinho E macumbeira, 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 macumbeira E macumbeira, 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 macumbeira Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Quero beber, me divertir, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu tô nem aí, eu não tô nem aí Quero beber, me divertir, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu vou virar bicho do mato pra pegar você aí Eu vou virar bicho do mato pra pegar você aí Come tu primeiro, Padim Come tu primeiro, Padim Come tu primeiro, Padim E macumbeira, 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 macumbeira E macumbeira, 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 macumbeira Antô nem aí, Antô nem aí Quero ver, ver, me diverti Antô nem aí, Antô nem aí Antô nem aí, Antô nem aí Quero ver, ver, me diverti Antô nem aí, Antô nem aí E macumbeira, macumbeira, macumbeira Enfie o dedo saponeiro, puxa o pole Vem fazendo mole, mole pra novinha rebolar Enfie o dedo saponeiro, puxa o pole Vem fazendo mole, mole pra novinha rebolar Mexe pra lá, mexe pra cá Pra novinha rebolar Pra novinha rebolar Mexe pra lá, mexe pra cá Pra novinha rebolar Enfie o dedo safoneiro, puxa o pole, vem fazendo mole-mole pra novinha rebola Enfie o dedo safoneiro, puxa o pole, vem fazendo mole-mole pra novinha rebola Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá E quando cheguei na balada Dei de cara com a novinha, becote exclusivo, uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, faz qualquer homem olhar A peta arrebitada, a peta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada A peta arrebitada, a peta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada Desce, 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 ao som do arrastão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Desce, 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 ao som do arrastão Sobe, 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 sobe na frente do paredão E quando cheguei na balada Dei de cara com a novinha, becote exclusivo, uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, faz qualquer homem olhar Quando cheguei na balada Dei de cara com a novinha De cote exclusivo, uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, faz qualquer homem olhar A peta arrebitada, a peta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada A peta arrebitada, a peta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada E desce, 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 ao som do arrastão Sobe, 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 sobe na frente do lampadão Desce, 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 ao som do arrastão Sobe, 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 sobe na frente do paredão E quando cheguei na balada Dei de cara com a novinha De cote exclusivo, uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, faz qualquer homem olhar E quando cheguei na balada Dei de cara com a novinha De cote exclusivo, uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava, faz qualquer homem olhar A peta arrebitada, a peta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada A peta arrebitada, a peta arrebitada Mais que bumbum gostoso, que novinha descarada Desce, 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 ao som do arrastão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Desce, 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 ao som do arrastão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Desce, 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 ao som do arrastão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Desce, 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 ao som do arrastão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Diga, 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 é assim que eu vou Diga, 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 é só chamar meu amor Diga, 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 é assim que eu vou É só chamar meu amor Moreninha, safadinha, com esse teu rebola Vai descendo cinturinha e me deixando virar Moreninha, safadinha, com esse teu rebola Vai descendo cinturinha e me deixando virar É assim que eu vou É só chamar meu amor É assim que eu vou É só chamar meu amor É assim que eu vou É só chamar meu amor É assim que eu vou É só chamar meu amor Moreninha, safadinha Com esse teu rebolado Vai descendo cinturinha E me deixando pirar Moreninha, safadinha Com esse teu rebolado Vai descendo cinturinha E me deixando pirar É assim que eu vou É só chamar meu amor É assim que eu vou É só chamar meu amor Moreninha, safadinha Com esse teu rebolado Vai descendo cinturinha E me deixando pirar Moreninha, safadinha Com esse teu rebolado Vai descendo cinturinha E me deixando pirar É assim que eu vou É só chamar meu amor É assim que eu vou É só chamar meu amor É só chamar meu amor É restaurante É só chamar meus amor É só chamar meu amor Fui no forró, uma bagunçada nada E todo mundo dançando mole, mole O vai pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim E de repente esse ovinho cochichado Numa agarrado pro véio e dizia assim Tu tá querendo tarrar, tu tá dançando tarrar Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o véio, né? Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Tu tá querendo tarrar, tu tá dançando tarrar Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o véio, né? Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Fui no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O bebê louco, uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho E de repente se ouve um cochichado Num agarrado o véio dizia assim Tu tá querendo tá? Tu tá dançando tá? Tu quer o véio né? Tu tá doidinha tá? Tu quer o véio né? Tu quer o véio porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá? Tu tá dançando tá? Tu quer o véio né? Tu tá doidinha tá? Tu quer o véio né? Tu quer o véio porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá dançando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá leidinha, tá? Tu quer o véio, né? Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Fui no forró com uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O véio pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúde E de repente se ouviu cochijado Numa garrada o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá dançando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá leidinha, tá? Tu quer o véio, né? Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá dançando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá leidinha, tá? Tu quer o véio, né? Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tá? Tu tá dançando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá leidinha, tá? Tu quer o véio, né? Tu quer o véio, porque sabe que ele tem Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, 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 oh Fale que quiser falar que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha, e daí? Oh, paixão desenganada, é como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando e o garçom me expulsando, e dizendo esqueça ela não vai voltar Eu bebo, eu choro, choro de saudade estela Eu bebo, eu choro, choro de amor Fale que quiser falar que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha, e daí? Oh, paixão desenganada, é como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando e o garçom me expulsando, e dizendo esqueça ela não vai voltar Eu bebo, eu bebo, eu choro, eu bebo, eu choro, choro de saudades dela Eu bebo, eu bebo, eu choro, choro de amor Por ela Obrigado.